Música Não importa só a sombra, camarotes ou barreiras, toureamos ombro ao ombro. As feras. Ninguém nos leva ao engano. Toureamos mano a mano. Só nos podem causar dano. Espera. Entram guisos, chocas e capotes, e mantilhas pretas. Entram espadas, chifras e derrotes, e alguns poetas. Entram bravos, cravos e lixotes, porque tudo mais São tretas Entram vacas depois dos forcados, que não pegam nada Suam brados e olés dos nabos, que não pagam nada E só ficam espiões de brega, cuja profissão Não pega Com banderilhas de esperança Afugentamos a fera, estamos na praça Da primavera Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça E fazermos da tristeza Graça Entram velhas, doidas e turistas Entram excursões Entram benefícios e cronistas Entram aldrabões Entram marialvas e curistas Entram galifões De crista Entram cavaleiros à garupa, do seu heroísmo Entra aquela música maluca do passalobismo Entra a aficionada e a caduca Mais o cenobismo E sismo Entram empresários moralistas Entram frustrações Entram antiquários e fadistas e contradições E entra muito dólar Muita gente que dá lucro aos milhões E diz o inteligente Que acabaram as canções E diz o inteligente E diz o inteligente E diz o inteligente E diz o inteligente Que acabaram as canções E diz o inteligente 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 E diz o inteligente